Música Aí vocês não querem outra vida, é? Hein? Hã? Fala agora Virou um bar, foi? Fala agora, velho O que é que tava rolando? Hã? Um caranguetezinho Olha Um camarãozinho Não deram jinha vocês não, ontem foi? Não, deram não Mas foi barrada, não foi? Cera preta E eu doida pelo gin Eu disse se eu soubesse, eu tinha trazido o que eu ganhei Mas eu não sabia Meu Deus, tinha que ter posteira pra beber o gin? Tinha Tinha que ter posteira Cera preta Nós tínhamos azul, aí azul era pra beber a e-clova Aí a nossa disse, quem foi que falou isso? A Mariane que deu essa aula Vinda, vou dormir cego porque sufocaram o artista Foi dormir cedo Olha o caminhãozão Eita carai Ave Maria, que coisa Duas televisão Uma JBL Dois computadores ali em cima Isso aqui tem mais o que? Tem um videogame, é? Não tinha visto que tinha Igual também em casa PS5 Né, como é o nome disso aqui? Sofá, impressora Cama Derrubei um negócio Olha Tem até prato em cima E dois ar-condicionado Tem mais o que? Tem essa moto elétrica Mas tem uma moto outra ali normal Se é elétrica Duas bicicletas Olha Durada Uma churrasqueira Nem eu tenho uma dessa, viu? Um micro-ondas Dois ventilador Pra quem não gosta de ar-condicionado Aí é o que? Uma, sei lá Uma batedeira Olha Airfryer Airfryer A geladeira tá linda Não tá? Olha se não vai bombar Um fogãozão elétrico Panela Panela de pressão Meu Deus do céu Olha, eu sempre Sortear um caminhãozão, sabia? Caminhão de carrinho Ainda tem uma moto aqui Tem uma moto ali em cima E tem mais outra moto aqui Que não é elétrica Que é de gasolina Linda essa moto Que moto é, hein? Gente, que lindinha Pra você ir trabalhar Um carro aqui pra vocês, ó Muito bem Diga aí É coisa, né, Paulo? Diga Eles vão fechar o caminhão ali Pra vocês verem como é bonito Como vai chegar na sua casa Tá linda essa moto? Linda Linda, vermelhinha Sabe que eles vão participar? Vão, né? Eles participam sempre Das minhas coisas Graças a Deus Que eles sabem Que eu entrego Na enrolada Cadê a família dos galegos, hein? Conta a gente Mal se viu, não foi? Cês aprontam, né? É tudo irmão Como é filho Sobrinho mãe Quem é mãe? É você, meu filho A mãe é ele A mãe é ele Com certeza A mãe é ele Cês são da onde, hein? A sul Rio Grande do Norte Eita, um jura do canco 14 horas pra cá Foi? Cê veio no bolo, não foi? Não vi Veio, né, meu irmão? Não, diga Tá gostando? Ô, a Maria Que massa Bem-vindos Vão vir hoje? Com certeza Muito bem É louca por você Ai, manda esse vídeo Foi É um presente pra mim, é? Não, na verdade Meu Deus Foi uma coisa feia Vou ter que fingir Que eu vou gostar Não, não Você pode dizer Que eu levo de volta Ai, meu Deus Cadê? Ou então você dou Ai, meu Deus Alguém me ajuda Que minha zunha precisa Vai cair A família dos galeros Vão abrir Vai, rasga Você tá bombando Eu quero ver você gigante Você é boa, viu? Ah, obrigada Cadê? O que é? Meu Deus, é uma bomba Vai, abre aqui Puxa Cadê? Vai Ai, meu Deus Uma coisa gigantesca O que é isso, mulher? É uma casa pro pulorim Pro meu papagaio Ele vai odiar Ele vai odiar Meu Deus No sério Ele não vai gostar Disso não, mulher Meu Deus A casa toda destreinada, mulher Toda caindo Dos pedaços, mulher Olha Olha A casa toda quebrada É pra ele construir A própria casa, é? Mulher Que presente de grego Foi esse? Esse homem tá caga feio Pro meu lado É, meu irmão Não é uma limina Vai quebrar a grada, é? Como é seu nome? Jonathan Você é da onde, Jonathan? Fernando Sim Eu preciso saber, Jonathan Você veio com quem pra cá? Minha mãe Não tô lembrando não, querido Me lembre Vamos resolver esse problema Seguranças Hã? Pai desconheceu Não é que eu não deixei você sair daqui Ah, menina Eu lembrei de você, cara Me dê um abraço É um parque, não É um play Tira a foto Tô com um pouco de medo É um parque Você quer uma foto? Vamos tirar daqui a pouco Me espera um pouco Deixa você sair unhado Isso é o quê? Pra entregar uma foto, é? Você quer mesmo? Quero É importante pra você? Ou não, tanto faz Quero ir pra minha mãe Vamos tirar Você veio da onde, Manguelinha? Nossa Senhora das Dores E veio de quê? Eu vi topi Você faz o quê lá em Nossa Senhora das Dores? Eu vejo seus vídeos Eu tô desempregada Oh, meu Deus Você quer emprego? Não Eu quero de tudo Eu vejo seus vídeos Alguma coisinha você quer? Lá no fundo, você quer? Não diga isso, não Você veio com quem? Com Deus Com Deus? A melhor companhia, né, minha filha? Muito bem Gosto de você Você sabe disso, né? Eu sei Vixe, que loucura Quem é esse povo que você tá aí Até pra... Olha Não quer andar com essa menina não, gente Eu atrás de nunca Viu a pedrinha ali tudo Olha, olha que apetite na cara da outra Olha É a doce que tá aí, é? É Meu Deus do céu Mudou o look, querida, pra hoje? Não, mas tá Eu vou fazer um look diferente pra você Por favor Já deu, né? Vamos embora Ai, daí, moleque alante Só aprendendo de longe com você É a sua conquista, é? Sim O seu carro? Sim Eita, filha da mãe Que venha mais, né, meu amor? Fico muito feliz e orgulhoso de vocês, viu? Caramba Primeiro carro da vida Eu ia botar ele no seu Primeiro carro da vida Sim É mesmo, meu amor? Tá orgulhoso da filha, hein? Amarindo Ah, meu Deus Diga Obrigada Eu aprendi muito com você De longe mesmo, eu aprendi muito E tudo que eu conquistei até aqui Foi aprendendo com você mesmo de longe Amém, amém Tá aqui hoje, só poder Ter oportunidade de estar perto de você É muito especial pra mim Ensina outras pessoas também Como você já tá fazendo Viu? Tô muito orgulhoso de vocês Até mais tarde Beijo Tchau 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 Tchau